O Boletim Semanal de hoje é gravado de uma cidade que na verdade são três. A primeira foi palco da guerra entre o Exército Brasileiro e os conselheiristas de Belo Monte. A segunda foi completamente submersa pelo açude de Cocorabó. E a terceira, Canudos, foi construída a 20 quilômetros da cidade inundada e é esse lugar rico em histórias e biodiversidade que hoje é cenário do nosso Boletim Semanal Itinerante. Vamos de notícia? Tem interesse em ser aluno especial do Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada da Uneb? Corre que ainda dá tempo. As inscrições vão até amanhã, 29 de agosto. Mais informações, confira em portal.uneb.br barra PGQA. O Sexto Encontro Internacional de Alfabetização de Jovens e Adultos está com inscrições abertas para submissão de trabalhos até o dia 3 de setembro. O evento debate a educação como prática de liberdade e o legado de Paulo Freire na contemporaneidade. Participe! E para quem está em Vitória da Conquista, uma dica. O Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima recebe entre 1º e 6 de setembro a 14ª Mostra Cinema Conquista, um olhar para o novo cinema. O evento é gratuito e aberto ao público. Confira! Se você ficou curioso para conhecer um pouco mais da história desta cidade, indicamos o documentário Três Vezes Canudos, dirigido pelo professor da Uneb, Manuel Neto. O filme está disponível na internet gratuitamente. É isso, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Boletim Semanal Itinerante. Tchau, tchau!